Oi pessoal, mais uma vez eu estou de volta no nosso quadro Masa Soluções com Qualidade e desta vez para lhe falar do verniz PU Turbo 4 para 1 para 1. Este é um produto de ótimo desempenho desenvolvido para aplicação sobre masa do poliéster completando o sistema de dupla camada. Proporciona alto brilho com ótima resistência ao intemperismo e tem secagem rápida. Formulado à base de resinas poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos é uma ótima relação custo-benefício, pois tem preço justo sem abrir mão da qualidade. Antes da aplicação do verniz deve-se desengraxar a superfície utilizando masa solução desengraxante com o auxílio de um pano limpo e seco ou papel toalha descartável. Em caso de aparecimento de pequenos pontos, ou seja, partículas soltas, recomenda-se lixar a base a seco com lixa 1000 ou 1200 usando o pano pega-poeira antes da aplicação do verniz. Disponível em embalagem de 750 ml quando somados 600 ml do verniz mais 150 ml do endurecedor e pode ser adicionado até 150 ml do diluente PU5230 da masa, que é vendido separadamente. Deve-se aplicar de duas a três passadas cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos entre as mesmas, regulando a pressão do equipamento entre 45 e 50 libras. A secagem para manuseio se dá entre 3 e 4 horas e recomenda-se o polimento somente após 24 horas de secagem. Mas a verniz tubo 4 para 1 por 1 é qualidade, versatilidade com preço justo. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook. E aí